Lançamentos de projetos, atividades desportivas e culturais são alguns dos eventos que constam na agenda da Câmara Municipal da Praia para a celebração dos 166 anos do município. Com um orçamento a rondar os 30 mil contos, a maior porcentagem será canalizada para o Festival da Gamboa. Na segunda-feira, 29 de abril, a cidade da Praia completa 166 anos da sua elevação à categoria de cidade. E para dar a conhecer a agenda das atividades que marcam as festividades do município, a idealidade enumerou-as numa conferência de imprensa com destaque para as inaugurações da Casa do Artesão Projeto Boca Bala na Praia da Gamboa e o Festival de Música a decorrer neste sábado na Quebra Canela. Desde o passado dia 10, a idealidade programou um leque de atividades designadamente a final da Taça do Município de 1ª Divisão de Santiago Sul, a exposição da pintura do artista David Lima, a Taça do Município de Andibol, Basquetebol e Voleibol, masculino e feminino, a Copa Ribeira. Neste final de semana, mais precisamente, sábado no dia 27, o Largo de Quebra Canela irá acolher, às 22 horas, o tradicional show de abertura das festas da cidade e do município, momento de muita diversão, confraternização e, essencialmente, de projeção de novos talentos musicais. Irão ser vários lançamentos de primeiras obras e inaugurações, mas eu posso adiantar só dois, porque ainda estávamos no processo de finalização. Eu posso falar da Casa do Artesão, no cinema da praia, e posso falar também de uma obra estruturante lá na praia da Gamboa, que é a obra do projeto Balcabalha. Como vocês veem, está em bom ritmo e, em princípio, no dia do município vai ser inaugurado. As comemorações prolongam-se ao mês de maio com a realização de São Solene, Festival da Gamboa, evento que vai consumir a maior parte das verbas disponibilizadas para as festas da cidade capital do país. A programação, que se vai prolongar até finais de maio, com a aguardada Corrida de Cavalhos, abrange também outros momentos altos, nomeadamente a Sessão Solene, no dia 17 de maio, às 16h30 na Assembleia Nacional, a ato que será presidido. Por sua excelência, o senhor presidente da República, José Maria Neves, e também teremos a 30ª edição do Festival da Gamboa, que terá lugar nos dias 17 e 18 de maio, na Praia da Gamboa. A maior parte do orçamento é dedicado ao Festival da Gamboa, que normalmente é orçado em 20 mil contos. Mas o total das atividades deve rondar os 30 mil contos, sendo que nós continuaremos a contar com o apoio dos habituais patrocinadores. O vereador da Cultura assegura que no decorrer das atividades comemorativas de mais um aniversário da cidade da Praia, serão inauguradas infraestruturas e apresentados projetos que darão novas centralidades ao município e incrementar a dinâmica económica.